Quem vier à Mostra PUC pode ter atendimento jurídico gratuito. Os professores do Departamento de Direito vão prestar atendimento para quem precisarem de orientações nas áreas trabalhista, previdenciária, civil e penal, de defesa e proteção da família, de defesa do consumidor e também de mediação de conflitos na área empresarial, entre outros. Aqui ao meu lado o professor Carlos Raimundo Cardoso, coordenador do departamento e responsável pelos atendimentos durante a Mostra da PUC. Professor, quais os serviços que são mais procurados pelas pessoas que pelos visitantes da Mostra? Normalmente são os serviços relativos a reclamações trabalhistas, também a parte de família, o direito de família e o direito do consumidor. Nós temos um posto avançado do PROCON e as pessoas com problemas junto aos fornecedores de serviços e produtos também procuram bastante. Os atendimentos, eles têm uma continuidade ou os visitantes são apenas encaminhados para um posterior atendimento? Ou o departamento dá uma continuidade para isso? Normalmente os atendimentos efetivados através do PROCON têm uma continuidade porque se prevê um procedimento próprio para isso. Pode haver a conciliação com o fornecedor do produto ou do serviço e isso chegar a um bom termo para a solução do impasse. Com relação às outras áreas do direito, a orientação é sempre possível. Agora, o atendimento posterior, se for necessário, vai depender da pessoa estar dentro dos limites socioeconômicos que nós estabelecemos para esse atendimento. Então nós atendemos no núcleo de prática jurídica, no nosso escritório modelo de advocacia, a pessoas que têm uma renda familiar de até quatro salários mínimos. Quem tiver uma renda familiar superior não vai poder ser atendido por nós, mas poderá ser encaminhado a um local onde ele possa ter um atendimento adequado. Ah, perfeito. E os estudantes da Faculdade de Direito da PUC, eles são, os estagiários, eles participam do processo, acompanham o atendimento? Sim, porque esse atendimento efetuado durante a Mostra PUC, excepcionalmente esse ano, como nós não temos um estande próprio para isso, ele vai ser feito no próprio escritório modelo. Então ali estarão os professores, os professores orientadores de cada uma das áreas respectivas, mas também os seus alunos estagiários, que poderão também estar ali contribuindo e ajudando nesse atendimento. Ok, obrigado, professor. Por nada. Então, os visitantes que precisam de orientação jurídica devem procurar o escritório modelo. O escritório modelo fica no prédio Cardeal Leme, na sobreloja, ao lado da livraria. Eu sou o Pedro Edson Constante, para o canal da TV PUC no YouTube. Eu sou o Pedro Edson Constante, para o canal da TV PUC no YouTube. Eu sou o Pedro Edson Constante, para o canal da TV PUC no YouTube.